Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje, mais um vídeo contando toda a história sobre Letícia, Saulo, Sara e Jonathan. Tem outros dois vídeos aqui no canal sobre esse assunto. Então, para você entender melhor toda essa história que pode ser uma novela, você encontra os links aqui na descrição. O que eu vou contar hoje está disponível em uma reportagem exclusiva do Portal Extra, publicada hoje pela manhã. O link dessa reportagem também estará aqui na descrição. Em entrevista exclusiva ao Jornal Extra, Letícia deu a sua versão dessa trama. Contestou coisas ditas pelo pai do Saulo, Márcio, disse que não forjou o teste de DNA e que não lembra de detalhes da noite que teve com Jonathan. A Letícia contou que conheceu o Saulo há cerca de quatro anos atrás na igreja, que foi levada para lá por amigos, começou a frequentar e aos poucos se tornou um membro. Se aproximou da família do Saulo, dele, e aí começaram a namorar. Mas a Letícia contou que o Saulo tinha ciúmes, não entendia o trabalho dela como atriz. Terminamos e pouco tempo depois namorei o Pablo Moraes, fiquei três meses com ele, mas ainda gostava do Saulo. Terminei e dois meses depois, eu e Saulo voltamos a trocar mensagens e a sair. Ela contou que já conheceu o Jonathan e confirmou que ela que apresentou ele para a Sara. Quanto à fatídica noite que ela acabou tendo uma relação com o Jonathan, ela deu outra versão, diferente da versão dada pelo pai do Saulo, Márcio. Ela conta que ela estava com o Saulo nessa época, mas que não era propriamente um namoro. Era um relacionamento sério, mas eles não gostavam de rotular. Eu não fui à casa dele para desabafar, como foi contado, quando ele fazia um show em Brasília. O Saulo me pediu para ficar na casa dos pais dele à espera da sua volta. Eu conhecia todo mundo, sempre frequentei a casa deles, todos moram juntos, dormi lá. A Sara não estava grávida nesta época. Segundo a versão dada pelo pai do Saulo, Márcio, a Sara estava grávida do primeiro filho, e aí estava cansada e foi dormir. E como eu falei, a Letícia contesta essa versão. O filho dela tinha quatro meses e ela foi dormir. Fiquei na sala com amigos e com o Jonathan. Ela revela então que suspeitou da gravidez, contou para o Saulo e fez um teste de farmácia, que deu positivo. Reuniu a família dela, a família dele, fez um teste de sangue e comprovou então que realmente estava grávida. Ela falou que foi um choque, porque é muito nova, mas que todos ficaram felizes com essa notícia. Ainda segundo a Letícia, imediatamente o Saulo mudou de comportamento. Os pais do Saulo me apoiaram em tudo, mas ele ficou muito estranho após o resultado do teste de gravidez. Se afastou, saía muito, não acompanhava nada. Às vezes eu tinha que implorar para que ele fizesse uma foto comigo grávida, para termos algo para mostrar a nossa filha. Quando eu estava com sete meses, eu já morando na casa deles, meus sogros falaram para eu fazer um teste de DNA, para ver se Saulo se endireitava, para ele ter a noção de que ia ser pai, criasse responsabilidade. Eu topei, claro, mas decidimos esperar a bebê nascer. A Letícia conta ainda que o Jonathan procurava por ela, mesmo ela estando grávida. Depois do que aconteceu, ele me procurava insistentemente, mandava mensagem pelo direct do Instagram de madrugada, me chamando para ver um filme, para ficar com ele. Isso na mesma casa em que ele era casado com minha cunhada. Eu dizia não. Uma noite, ele chegou a entrar no meu quarto, mas nunca pretendia ter nenhum caso com ele. O que aconteceu não deveria ter acontecido e eu jamais iria querer destruir um casamento, uma família. Tentei esquecer tudo isso. Jamais passou pela minha cabeça que ele podia ser o pai da Maria. Sobre o exame de DNA, a Letícia nega que tenha forjado um resultado, como a Márcio contou quando deu a sua versão da história. Quando a Madá nasceu, o Saulo continuou a ter o mesmo comportamento. Ficava cinco minutos com a filha e saía de casa. Só voltava no dia seguinte. Sofri bastante. Fiz o teste a pedido da minha sogra. Estávamos em Angra dos Reis, na casa que eles têm, e liguei para o laboratório porque o resultado estava demorando muito. Recebi por e-mail e todos estavam do meu lado quando abri. Não forgei nada, porque na hora não entendemos o que dizia. A Simone pediu para eu enviar por WhatsApp a foto do resultado. Mandei a foto e também uma imagem do Google, que mostrava um resultado positivo, para que a gente comparasse. E todos nós achamos que era positivo o exame. Algumas semanas depois, a Simone decidiu ir ao laboratório com o Saulo. Ela sempre dizia que a gente precisava pegar a cópia para anexar a certidão de nascimento da Madá. Quando voltaram de lá, disseram que o exame tinha dado negativo. E eu não entendi nada. Nada mesmo. Fiquei desesperada, chocada. Saulo nem quis olhar na minha cara. Lógico, me coloco no lugar dele. Entendo todo mundo. Ela contou ainda que então começou a desconfiança de que a Madá podia ser filha do Jonathan. Disse que não se alimentava, que não comia direito, que não conseguia nem dormir. E que se não fosse do Saulo, só podia ser dele. Orei uma semana, pedi a Deus uma luz. Numa madrugada, mandei uma mensagem para minha sogra. Tia, preciso falar algo muito sério com a senhora. E se não for agora, não vou ter coragem mais. Ela desceu até o meu quarto e contei tudo. Ficamos sem saber o que fazer. Ela contou para o pastor. No dia seguinte, eles conversaram com o Jonathan, que confirmou tudo. Até então, Sara e Saulo não sabiam de nada. Fizemos um novo teste. Meus sogros não queriam que eles soubessem. Porque se Jonathan não fosse o pai, ninguém precisaria saber do ocorrido. Deu positivo. A Simone pediu para eu ir para a casa dos meus pais naquela noite. Contou para a Sara e Saulo. Ela chorou muito, claro. Ele ficou muito irritado. No dia seguinte, a Simone me ligou e disse que eu tinha que ir lá. Fui e ela me disse que temporariamente, para evitar qualquer atrito, eu tinha que ir para um flat por uns 30 dias. Ela falou que sentou com a Sara, conversou com ela sobre o ocorrido e que a Sara perdoou. Letícia contou ainda que a Sara fez só um único pedido. que o Jonathan não registrasse a Madalena, porque ela não aguentaria ver isso. Depois que foi para o flat, os pais do Saulo começaram a falar para ela que ela não teria condições de criar a Madá. E que pediam para ela assinar um termo, passando a tutela da criança para eles. Eles disseram que se eu não assinasse o termo, os pais, no caso, o Saulo que registrou, e o Jonathan, o pai biológico, iriam pedir a guarda, alegando que eu não poderia criá-la. A Letícia conta que voltou para a casa dos pais dela, contou tudo o que aconteceu e decidiu que eles não veriam mais a criança. Ela disse que quando o Saulo postou no Instagram que ele não era o pai da Madá, ficou muito mal porque ele expôs ela dessa forma e expôs, além dela, a criança também. E que na internet começaram todas as especulações sobre quem seria o pai e envolveram pessoas que não tinham nada a ver com isso, inclusive o Pablo Moraes. Ela relata que pediu para a Sara a carteirinha de vacinação da Madá e que iria pegar no prédio. E então, ela conta toda a confusão que fez todos pararem na delegacia, envolvendo seguranças, agressão da mãe do Saulo a ela e ao pai, que inclusive mostra as fotos que ela estava arranhada e com as roupas rasgadas. Ela registrou um boletim de ocorrência. Pegaram o carro do meu pai e levaram para dentro do condomínio. Liguei para a minha advogada e quando estava no celular, o Saulo veio para cima de mim, jogou o meu celular no chão, quebrou e sumiu com ele. Lá de dentro vem a mãe dele, a Simone, me xingando. Ela partiu para cima de mim, rasgou a minha roupa. Vendo aquilo tudo, meu pai veio me defender e ela rasgou as roupas dele também. Chamamos a polícia e todos somos para a delegacia. Pedi uma medida protetiva porque estou com medo. A história mais detalhada dela chegando na casa dele, de como começou toda a briga, vocês encontram na reportagem que eu vou deixar aqui na descrição. Ela finaliza a entrevista contando o porquê expôs tudo isso nas redes sociais e que não estava aguentando toda a pressão nas suas redes e por isso desativou. Em um trecho da entrevista, ela diz o seguinte, Quando decidi publicar a verdade, eu só quis evitar que mais gente fosse envolvida, como estava acontecendo. As redes sociais são cruéis. Me julgaram, me xingaram. Decidir dar um basta. Nem sei se fiz certo. Não sei se me arrependo. Mas hoje todo mundo sabe a verdade e é com ela que terei que conviver. Meus amigos estão me dando força. Alguns produtores me ligaram para ajudar. No momento estou desempregada, só cuido da Madá. Meu pai é vendedor e minha mãe dona de casa, mas nada falta para minha filha. Olho para ela e penso, será que um dia ela vai me amar mesmo sabendo de tudo? A entrevista da Letícia foi altamente replicada nas redes sociais e foi parar até nos trending topics do Twitter. E aí, será que essa história toda acabou ou teremos mais desdobramentos sobre isso? Você confere tudo aqui no canal, então inscreva-se, deixe seu joinha, porque ele é muito importante. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!